E aí rapaziada do YouTube, Vasco Corado aqui, eu tô passando rapidinho pra explicar pra vocês como que o Highlight de inscritos funciona. Você vai me enviar uma jogada sua no Discord, que o link do servidor tá aí embaixo na descrição, e vai ser realizada uma mini montagem dela, exatamente. Todos vocês inscritos podem participar, você apenas tem que deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, comentar aí embaixo que você quer participar, e me enviar os clipes no Discord. Beleza? É isso, Vasco Corado, Vasando, chega com o vídeo. Fui! 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 Do it go from here? I don't wanna wait for my turn One more day, another drama Looking at the skyline, dreams are even taller It's okay, I got karma Hope it's on my sideline, look ma, no hands Oh, where do we go? Where do we go from here? Oh, why don't we all just disappear? Oh, where do we go? Where do we go from here? I don't wanna wait for my turn Give me, give me the American dream Give me, give me the American dream Give me, give me the American dream Matei um, comigo Florei, comigo, comigo Matei outro, matei dois Oh, where do we go? Where do we go from here? Oh, why don't we all just disappear? Oh, where do we go? Where do we go from here? I don't wanna wait for my turn 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 Obrigado.